Olá, esse é o programa Academia em Debate da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigado pela sua audiência, particularmente agradecemos os nossos telespectadores que mandaram e-mails fazendo perguntas. Ao final do programa nós colocaremos na tela o nosso endereço de e-mail para que você mantenha interação conosco. O programa de hoje terá como base acontecimentos trágicos que abalaram o coração do nosso país quando mais de 230 jovens, boa parte universitários perderam a vida no incêndio que aconteceu numa boate enquanto celebravam a formatura, conclusão de curso. Aqui vai a nossa palavra de consolo, de solidariedade, as famílias vitimadas e a nossa oração para que o nosso Deus esteja abençoando e guiando. Quando acidentes trágicos, quando tragédias acontecem, sempre há perguntas relacionadas com a existência de Deus, a existência do mal, a questão da soberania de Deus, a responsabilidade humana, a questão do livre-arbítrio. São questões acadêmicas e que provocam a inteligência e a imaginação das pessoas que procuram entender o sentido da vida e por que essas coisas acontecem. Para falar sobre esse assunto, hoje conosco está o doutor Davi Charles Gomes. Muito bem-vindo, doutor Davi. Obrigado. Davi é o diretor do Centro Presperiano de Pós-Graduação, Andrew Jumper, da Igreja Presperiano do Brasil e é doutor em estudos históricos e teológicos com concentração na área de apologética. E entendemos que é uma pessoa que terá condições de nos ajudar a compreender algumas dessas questões que nós colocamos aqui. Doutor Davi, quando uma tragédia acontece, uma das primeiras coisas que nós escutamos da parte de pessoas que não acreditam em Deus é que a presença do mal no mundo é um argumento contra a existência de Deus. E eles argumentam da seguinte maneira, ou Deus é bom ou Deus é onipotente. Se Deus é bom, ele não é onipotente, ele não tem todo o poder, porque ele é incapaz de impedir as tragédias e o mal do mundo. E se o Deus do cristianismo é onipotente, então ele não é bom, porque mesmo tendo todo o poder no mundo, ele não quer impedir que o mal aconteça. Que resposta nós daríamos a estas pessoas? Bem, eu agradeço a oportunidade da gente fazer esse bate-bola, é bom. Eu não quero fazer igual aquele médico que quando pega um caso muito complicado fica empolgado e chama os colegas para ver. Eu já experimentei isso no tratamento de problemas de vista. o médico chama outro e diz, olha que problema legal, e eu olhando legal, eu estou aqui. Esse é um momento triste, é um momento de dor. Nosso coração fica internecido com o que aconteceu naquele evento lá em Santa Maria. Mas ao mesmo tempo existe sim uma possibilidade de refletir. Só que o difícil é que nos momentos duros da vida, parece que a cabeça da gente fica pequenininha. A gente passa, pega uma visão de túnel e não vê possibilidades. A gente sabe que criatividade é pensar, como diriam em inglês, fora da caixinha, out of the box. Nessa hora requer um pouco disso, porque no momento que você diz, tem duas possibilidades. Muitos ateus ou agnósticos me surpreendem às vezes com a falta de criatividade, de flexibilidade mental, exatamente porque de repente pegam e dizem, existem duas possibilidades, ou no máximo três. Limita apenas a duas alternativas. Limita a duas alternativas. E aí você corre o risco de deixar a pergunta toda já definida, né? Porque você definiu os termos da questão de uma forma, que é como perguntar. Você já parou de bater na sua esposa? Qualquer resposta aí é ruim. Na verdade, tem outras possibilidades. Não é só uma questão de se é bom ou se é soberano. A questão é outra. A questão maior é o que é, por que é que o mal existe se ele for bom e soberano. A questão, se a existência, coisas ruins acontecendo, acidentes, o mal, o mal humano e tudo. Ah não, mas isso nega a Deus porque você tem um conflito entre a soberania e a bondade dele. Não, eu poderia dizer, a existência do mal, de certa forma, é uma das evidências que confirmam a existência de Deus. Porque o fato de que o ser humano é capaz de dizer isto é mal, em si, aponta para um senso moral transcendente que a humanidade compartilha. Alguém está feliz e celebrando rojões quando acontece um tsunami, quando acontece uma desgraça humana. Todos nós, até pessoas que moralmente são deploráveis, se juntam e se internecem no coração contra o mal comum. Da onde vem esse senso de que o mal existe? Então eu viro o jogo. Não só que existe, mas que é mal. Que é mal, exato. Como é que existe isso? Bom, isso é uma evidência de que existem coisas transcendentes. Coisas que vão além, que unem os seres humanos valores não tangíveis, mas reais e que afetam as coisas e nos movem profundamente. Isso é uma evidência da existência de Deus. Então o jogo fica virado. A pergunta então é por que esse Deus não impede a existência de, a ocorrência de tragédias, de desastres e que trazem tanta dor e sofrimento à raça humana? Então, vamos então definir um pouco a coisa para tentar levar em conta que tem outras possibilidades de variáveis. Primeiro lugar, se a gente pegar a pergunta por exemplo, por que coisas ruins acontecem? Geralmente ela é colocada assim, por que coisas ruins acontecem para homens bons? Por que? Pressupõe-se que a coisa ruim é acontecendo para alguém mal, mas eu prefiro dizer, por que coisas ruins acontecem? Bom, uma possibilidade é que essas coisas ruins sejam consequências de atos humanos, consequência da maldade humana. Camus, na peste, sugere que uma cidade é acometida de uma peste porque é punição divina pela iniquidade da cidade. Eu sei que toda vez que tem tragédia sai algum pregador, algum teólogo, isso é punição de Deus pela... Eu não gosto disso. Mas temos que reconhecer que uma possibilidade é que as coisas sejam consequências de atos ruins ou até mesmo que existam um caráter ali punitivo. A sociedade não pune pessoas que fazem coisas... Mas não é a única, é uma só, pequenininha. Tem uma segunda possibilidade. Por que o mal existe? O mal pode ter uma função didática. Quando as crianças são pequenininhas e um filhinho vai levar o dedo à tomada, é comum que um pai discipline aquele filho. Antigamente a gente podia até dizer dar palmadinha. Hoje não direi isso. Mas direi que algum tipo de sanção deve acontecer. Uma sanção que seja menos doída do que o possível choque que essa criança levaria ou levará se continuar a fazer isso. Mas que naquele momento, para aquela criança, é uma dor profunda. Então existe um aspecto no qual, às vezes, as coisas ruins têm um efeito didático. Tem um outro que a gente não gosta de encarar. É bem existencial. Estamos sujeitos às vicissitudes da vida. As coisas acontecem. Tristemente, do mesmo jeito que o sol nasce sobre bons e ímpios, acidentes acontecem. Agora, a grande pergunta é por que Deus deixa? Essa é a pergunta. Por que Deus deixa? Mas eu não vou deixar você responder agora, porque nós vamos para o nosso intervalo. Isso é bom porque prende o nosso telespectador, não é? Ótimo. Você fique conosco, porque depois do intervalo, o doutor Davi, então, vai entrar nessa questão por que Deus deixa que as tragédias aconteçam no nosso mundo. Fica conosco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Estamos de volta com o programa Academia em Debate e hoje tratando da questão das tragédias. Por que as tragédias, a dor, o sofrimento e o mal acontece no mundo. Doutor Davi, por que é que um Deus que é bom, um Deus que é onipotente, permite que o mal aconteça, que as tragédias aconteçam? A resposta mais curta e direta, e eu preciso começar com ela por uma questão de honestidade, é eu não sei. Mas o que eu sei é que esse Deus revelou o suficiente para mim, para o Senhor, para todo mundo que nos assiste no debate, e para qualquer um que, com uma mente honesta, engajá-lo e fizer a pergunta, ele revelou o suficiente para eu saber que eu confio nele. Que qualquer que seja a razão, ela é confiável. E alguém diria, mas se é uma fé cega e tola? Não. Eu vou além. Ele revelou mais. Ele me deu o suficiente para que eu faça, e é interessante isso, um rápido desvio, o método científico, ele inclui, todo mundo sabe, é comum dizer, a ciência prova as coisas, a gente sabe que no final das contas não prova, o que ela faz, ela desprova hipóteses, ela constrói hipóteses, e ela trabalha com um conceito legal que é o de conceitos limites, ela estabelece certos princípios, e cerca certos territórios, e aí ela pode até não definir tudo o que está ali dentro, mas ela trabalha com os limites. Ela faz uma cerca intelectual que diz, e isso Deus me deu o suficiente na revelação para fazer, para entender algumas coisas, estabelecer alguns conceitos limites, que justificam a minha confiança de qualquer, de que, qualquer que seja a razão específica pela qual ele permite, ela é boa, justa e agradável, ainda que sofrida, ainda que deplorável, ainda que eu deva lutar contra o mal. Então vamos lá, quais são os conceitos limites que Deus revelou claramente a respeito dele? Primeiro, ele revela claramente que ele é bom. Deus é bom. Que tudo o que ele faz tem um fim proveitoso. Deus é bom para com aqueles que ele, com quem ele se relaciona. Deus é bom até com aquele que o rejeita. E o homem que rejeita a Deus, a imagem que me vem na cabeça muitas vezes, ele é uma criancinha sentada no joelho, no colo do pai, dando tapa na cara do pai, porque está nervosinha. É o próprio Deus que carinhosamente dá a vida, supra o fôlego de vida, até para o homem que quer ofendê-lo, dizer que ele não existe. Deus é bom. Ele é bom em tudo o que ele faz. Ao mesmo tempo, a Bíblia me mostra, me revela claramente que Deus permitiu que a existência que nós experimentemos tenha aquilo que é a ausência da bondade dele também como uma realidade. O mal é real, ele existe, ele não é uma ilusão, mas ele não é uma coisa. Nesse sentido, a minha tendência é mais como Santo Agostinho de crer que o mal é a ausência do bem. O mal é quando o que devia acontecer não aconteceu. Ou quando o que não devia acontecer, aconteceu. Então ele é um déficit. Deus é bom, mas o mal existe. O terceiro conceito limite, vamos fazer uma cerca mesmo, seria de que Deus é soberano. Não existe nada que fuja ao controle dele. E aí que as pessoas começam a ter um pouco mais de dificuldade. E aí que as pessoas começam a dizer, mas espera aí. E aí a gente impõe a Deus a nossa concepção, que é intramundo, que é contingente, que é limitada e a gente impõe a ele um senso de moralidade, certo e errado, que na verdade ele é que tem que nos ensinar o porquê. Uma solução que apareceu em tempos recentes, mas que é bem antiga, é a chamada solução do teísmo aberto. Que as pessoas na tentativa de livrar Deus da acusação de mal e déspota, dizem que Deus não conhece o futuro e que ele é impotente para impedir que tragédias aconteçam. Porque se Deus soubesse o futuro, ele tomaria as providências para que as tragédias não aconteçam, porque ele é bom. Mas como ele não conhece o futuro, então ele mais ou menos é surpreendido pelas tragédias, como nós também somos. Por isso ele não pode fazer nada para impedi-las e por isso nós não podemos culpar a Deus pelo mal e pelas tragédias que existem no mundo. Essa perspectiva, ela é antiga, mas ela tem sido ressuscitada aqui no Brasil recentemente com o nome de teísmo aberto ou teologia relacional. O que o senhor acha disso? Ela tem um defeito lógico nela, que é classicamente identificado. O problema é o seguinte, você só transporta a discussão para um nível mais profundo. É igual o argumento ontológico que diz, Deus é o ser inicial e a pergunta, porque Deus fez todas as coisas e a pergunta que os outros fazem, quem fez Deus? É a mesma coisa. Tá bom, se esse Deus que nós conhecemos por Deus, por Jeová, Deus da Bíblia e tudo, não é soberano sobre as coisas, ele não sabe o futuro, ele é impotente, ele é incapaz. Eu limito o poder desse Deus, em primeiro lugar, linguisticamente, eu criei um novo conceito, tá? Eu estou usando a mesma palavra Deus, mas eu não estou falando mais do conceito original de Deus, onde soberania estava implícita. Uso o nome de Deus, mas é outro Deus que tem. Uso o nome de Deus, mas eu estou falando de um semideus. E aí não dá para escapar da pergunta, então existiria um ser superior a ele que saberia todas as coisas? Existiria um ser original que teria controle? No momento que você botou Deus dentro do tempo e do espaço, limitado por isso, você vai ter que criar uma segunda conceituação de um outro. Então o teísmo aberto deveria ser acompanhado de uma outra ideia, ele geralmente é, o idealismo, que vê um espírito abstrato, panteísta, que até Deus faz parte desse todo. Então, na verdade, você fugiu da teologia, você entrou num panteísmo agora que essa resposta é inadequada. Tem uma outra resposta que apela para a questão do livre-arbítrio. Deus é soberano, Deus é bom, mas Deus resolveu não interferir no mundo e, portanto, ele deixa que as criaturas sejam responsáveis e sofram as decisões das suas próprias consequências. Então, o mal como princípio entrou no mundo por uma decisão do primeiro casal e todos os demais males e tragédias são, em última análise, resultado de escolhas erradas, decisões erradas, ações erradas das pessoas. Deus não tem nada a ver com isso. Quer dizer, Deus é bom, mas ele respeita tanto o ser humano que ele deu ao ser humano soberania sobre suas ações ou independência. Tem um probleminha com isso. Dietrich Bonhoeffer, durante a Segunda Guerra Mundial, foi um teólogo que tentou assassinar Hitler. E durante a Segunda Guerra Mundial, perguntaram para ele, como é que você, um teólogo, um homem que promove a paz e tudo, está se envolvendo numa situação dessas? E ele teve que escrever numa carta justificando. E ele disse, quando você vê um ônibus se dirigindo a uma calçada cheia de pessoas, com um louco na direção, e você só tem duas opções. Você deixa ele atropelar todas aquelas pessoas na calçada e depois você ajuda a curar os feridos. Ou você faz o que puder para tirar aquele homem da direção. Inclusive emprego de força letal. E Bonhoeffer perguntou, qual é a ação moral? Eu não quero impor uma moralidade de expectativas minhas a Deus, mas ele tem de ter uma razão maior do que ter se eximido, criado um ser humano e depois se eximido de envolvimento e engajamento com ele, mesmo que só nesse ponto limitado da escolha moral. Eu prefiro outro caminho mais simples. Que você vai dizer depois do intervalo, porque a produção está dizendo que o nosso bloco aqui terminou. Então, depois do intervalo, nós continuamos essa conversa que, de fato, tem provocado a nossa imaginação. Fica conosco, voltamos no minutinho. Fica conosco, voltamos no minutinho. Fica conosco, voltamos no minutinho. Estamos de volta com o programa Academia em Debate e hoje discutindo a questão da existência do mal e sua presença no mundo, com tudo o que o acompanha do sofrimento. E conosco está o Dr. David Charles Gomes, que é diretor do CPAJ, Centro Presferiano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e é PhD em Estudos Históricos e Teológicos e Apologética, pelo seminário de Westminster, nos Estados Unidos. Dr. David, no bloco anterior, nós vimos a explicação que algumas pessoas dão para a questão do mal no mundo, querendo livrar Deus, apelando para a questão do livre-arbítrio ou mesmo dizendo que o próprio Deus não teria conhecimento antecipado dessas tragédias, por isso ele não faz nada para evitar. Não existe uma outra alternativa? Então, eu creio que aí é aquilo que no começo das nossas conversas sobre esse assunto eu disse sobre pensar fora da caixinha. Tem. Em primeiro lugar, eu tenho que lembrar que quando alguma coisa ruim acontece, pode não ser por um só motivo. Pode não ser só porque tem acidentes na vida. Pode não ser só porque existem consequências para os atos ruins das pessoas. Pode não ser só também por questões didáticas. Todos esses três componentes que eu identifiquei podem estar funcionando ao mesmo tempo. Sim. Num complexo. E nesse complexo, aqueles conceitos limites a respeito de Deus, Deus é bom, Deus é soberano, Deus controla a história, Deus tem um fim bom e cabe a Deus esclarecer. Eu acho que isso daí muda o jogo todo. Vamos lá. Responder o porquê Deus permite que coisas ruins aconteçam, de forma inequívoca. Como eu disse no começo. Eu não posso. Acho que ninguém pode, de fato, dizer que aquela tragédia era por um motivo específico relacionado com a vida das pessoas. Fazer uma relação de causa e efeito com a vida das pessoas e a tragédia. Agora, quais são os componentes que estão envolvidos naquela tragédia? Em primeiro lugar, existe uma questão ali e essa é para ser resolvida no âmbito da sociedade, no âmbito da justiça. Houve responsabilidade. Homens cometeram atos torpes ali, por ganância, fizeram escolhas. Eu vi algumas das discussões nesse evento lá em Santa Maria, que eram até a questão de economizar e não gastar 40 reais com um sinalizador que pode funcionar em ambientes fechados e preferir gastar 2, 3 reais para comprar um sinalizador pirotécnico que funciona em um ambiente que é feito para só funcionar em ambientes fechados. Então, de uma escolha a outra, nós não sabemos. Essas devem ser apuradas. Essas são nossas responsabilidades para que não nos seja imputado esse mal que aconteceu como sociedade. Então, existem consequências de atos errados e ruins que aconteceram. Pode haver alguns aspectos também no qual aquilo é disciplina e punição? Pode. Eu não quero bater neles porque Deus não me revelou e eu acho inadequado como pensador, não revelou a ninguém, como pensador, querer atribuir de quem é a culpa no sentido moral. Deus deixou que isso acontecesse porque aquela coisa é ruim e o que eles estavam fazendo era ruim ou não... Não, 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 espera, espera. Tem até uma passagem nos evangelhos em que... Que diz para nunca fazer isso. Nunca fazer isso. O Senhor Jesus estava se referindo a um acidente que houve na época dele, de que uma torre caiu e matou uns galileus que estavam oferecendo sacrifícios. E Jesus disse, não pensem que esses galileus eram piores do que as outras pessoas. Vocês todos têm que se arrepender. Todos temos que nos arrepender. Então, eu acho que é inadequado dizer isso. Mas, ao mesmo tempo, é infantil pensar que não pode haver. Se você acredita em princípios morais, num Deus moral e tudo, não podem haver aspectos ali que haviam disciplinas que precisavam acontecer corretivo. A questão da disciplina também, Deus está nos ensinando como sociedade. Às vezes a gente precisa de um... Precisa ser acordado. De repente, eu estou vendo muita gente preocupada em dizer, vamos certificar de que nossos ambientes de reunião de grandes grupos têm segurança. Então, existe esse aspecto didático também. E, então, eu acho que esses três componentes estão presentes. O que faz a diferença é que, sem tentar resolver o problema do mal, eu quero olhar para isso como uma oportunidade para ver mais a Deus do que para negar a Deus. E, deixa eu fazer uma pergunta aqui, pegando o gancho aí. O que é que, então, como cristãos, nós poderíamos dizer para os parentes e amigos das vítimas, para consolá-los e confortá-los? O que é que um cristão poderia dizer? Esse é o ponto mais importante. Vamos lá. Onde é que estava Deus quando aconteceu essa tragédia? É o que muita gente pergunta. Dormindo? Ou Deus chegou atrasado? Deus chegou com os que socorreram, com os médicos, com os bombeiros? Na verdade, ele visa, um pensador judeu, conta que o momento no qual ele teve uma epifania de que Deus existia mesmo, foi num campo de concentração. Quando um jovem estava sendo enforcado. E quando aquele jovem tinha seu corpo balançando na forca, ainda agonizando, alguém no meio da multidão, entre os prisioneiros do campo de concentração, gritou, onde está Deus? Onde está Deus? E ele visa, eu disse, que naquele momento caíram as escamas dos olhos. E ele disse, obviamente, nesse instante, Deus está ali sendo vitimizado no horror dessa ofensa que está sendo cometida contra ele. Ele não estava dizendo que Deus era a vítima, Deus era o menino. Ele estava dizendo, onde Deus está, o ataque é contra Deus. Esse crime contra a humanidade é um crime contra um Deus justo. Ele mudou o foco. E eu diria para os pais que o consolo vem em primeiro lugar de saber onde Deus está. Deus está com você no sofrimento. Deus esteve com as vítimas ali. Porque se houve erro, Deus é, em última instância, o juiz ofendido. O justo juiz ofendido. Porque Deus não tolera balanças iníquas, Deus não tolera pessoas que trapaceiam e aquele lugar tinha que ter sido cuidado. Deus é também o ofendido porque toda perda de vida é, em última instância, a morte da imagem e semelhança de Deus em nós. E Deus é alguém envolvido e comprometido e continua presente com as famílias ali dentro, confortando e consolando. E talvez aí eu não possa dar uma resposta da razão da existência do mal. Mas eu posso apontar um caminho, um horizonte. Talvez exatamente para que a presença de Deus em nosso meio seja mais conhecida. Algumas vezes é nos nossos maiores momentos de abismo, é no vale da sombra da morte, que nós descobrimos que não estamos sozinhos e que Deus está presente. Muito bem. Muito obrigado, doutor Davi, por estas palavras de reflexão. Mais uma vez, a nossa solidariedade a todos os parentes, amigos, daqueles jovens vitimados. Eu não poderia encerrar sem lembrar que um dos atos mais cruéis e violentos e injustos da história foi a morte de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, pendurado numa cruz, acusado de maneira injusta. E tudo isso para que você, caro telespectador, eu, doutor Davi, enfim, todos pudéssemos ter o perdão de pecados, arrependidos, crendo nesse Deus que nos ama. Essa é a mensagem do programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, você pode escrever para o e-mail que está aí, academiaemdebate.br e nós teremos prazer em responder. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa Academia em Debate. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto